E aí E aí E aí E aí E aí Novidade Novidade na pegada, galera, olha isso Novidade na pegada, galera, olha E olha, aqui é o galo novidade, viu Já pegou no pé do meu danado, viu Aí, ó, aqui o galo novidade Aqui o galo aqui, ó, soltando para a natureza, aí, ó Aí, aqui é para a galera criadora do Nordeste Aí, ó, soltura Aqui é para a galera criadora do Nordeste Para meu amigo Aldo, meu amigo do Dé Neguinho, cibiteiro Meu amigo Irã, meu amigo da C, ó, da C, novidade na pegada, da C, ó Tirar o zoom aqui, né Tirei mais um com novidade Hoje é sábado Dia de... Parece De... Abril Aqui, novidade, tira mais um na minha mão, hein, galera Valeu, galera Aqui é para a galera Darcy, meu filho Aí, para você, viu Meu amigo Irã, meu amigo Rocine Meu amigo Tony 1, Tony 2 Meu amigo Eduardo Aí, é para a galera todinha aí Meu amigo Netinho de Santa Maria Meu amigo... É... Josuel E é para a galera toda do criador do Nordeste Valeu, galera Novidade mais um, hein Tá começando agora Tchau, tchau Tchau